que tiveram né perguntaram o que que essas faixas no meio essas pretas essas amarelas ela serve para exatamente isso daqui vou fazer agora você hoje é feriado aqui né 4 de julho você para você entrar à esquerda por exemplo você entra na faixa amarela você para o seu veículo no meio dessa faixa e espera você não pode ficar andando nela sai para você entrar obrigatoriamente você tem que entrar aqui no meio dessa faixa para cruzar a faixa para fazer qualquer outra coisa você não fizer isso você não fizer isso você funciona assim você paga ali um valor tem de 10 tem de 15 tem um membership que você paga um valor por mês aí você pode vir quando você quiser aqui lavar seu carro eu vou tentar mostrar para vocês os valores que tem ali eu peguei o mais simples que é pra vã então é só dar para o pneu mesmo limpar e tal o carro já tem um membership aí tem essa mina zinha esse cara tipo eles passam uma vassoura aí na no carro vai embora o dia tia eu espero farolzinho ali ó na hora que ele dá o verde let's go você vem qual a procura um lugar aqui ó e para você ver que é o seu carro aí ele tem os aspirador né é legal mas tem toda uma estruturazinha aí tem a por ali deve ter as buchinha também nós daqui é o é o velho é o aspirador pirador zinho já já passa eu vim mais para tirar o cheiro mesmo de ruim que você põe piso velho aí tem piso que tem urina de animais e bichos também né aqui ó você vem aqui tem os produtos também tem um pano você passar na van ou no carro tá vendo dá aquela vequiada aí dá e dá até que um tapa bom é é da hora né esse negócio de lavar rápido né você vem tem vários valores para pagar você escolhe o que você quer fazer no seu carro aí aqui eles tem o o aspirador né que é o vec tem um um negocinho de ar para você tirar o pó mesmo antes de você passar um pano né e aí ele já vem ele tem também você pode trazer mas você também pode trazer da sua casa né algum alguns produtos que você gosta de lá limpar carro eu particularmente nunca foi muito chegado em limpar carro só 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 para tirar a mesma sujeira bom então para mim esse sistema para lavar carro é ótimo ótimo mesmo o sistema zinho legal né se lavar rápido aqui e eu acho da hora ó ó ó ó ó ó e isso tá quente viu e enche viu meu é que depois almoço enche ó ah ficou limpinha pelo menos né e é velhinha mas é limpa ó ó olha o próximo é aquele ali hoje que ele é o próximo